Alô Rio Grande do Norte, boa tarde pra você, boa tarde a você que acompanha sempre a nossa programação pra você internauta no blog Cardoso Silva também com a gente, o nosso abraço de volta com a gente depois de algumas reprises e programas interessantes sobre saúde a gente tá aqui ao lado, doutor Belizio, médico geriatra, envelhecer com saúde e inicialmente cumprimentá-lo aos nossos telespectadores do programa Conexão Riene e também do nosso blog Cardoso Silva e doutor Belizio Olá Cardoso, olá telespectadores, uma satisfação mais uma vez poder participar desse quadro e tentar levar uma mensagem de saúde que possa ajudar no dia a dia das pessoas que estão aí nos assistindo Muito bem, o assunto de hoje é anemia, problemas anêmicos e que pode até de repente causar até a morte do sujeito, do paciente, do indivíduo que sofre realmente se não for tratada da forma correta Doutor, quando e por que surge de fato a anemia? A anemia, principalmente a anemia do paciente idoso, ela é um sinal de alerta eu sempre digo que a anemia ela não é a doença a ser tratada a maioria das pessoas elas vêm Doutor, eu tô com anemia, eu preciso tomar ferro E a grande maioria das pessoas, principalmente as pessoas idosas elas têm a anemia apenas como a apresentação de uma doença que está por trás daquela anemia é como se fosse uma febre de uma infecção ela é o sinal de alerta de que ali tem alguma outra coisa a febre ela é o sinal de que tem uma bactéria ou um vírus no organismo você fazer o antitérmico, se você fizer o antitérmico você só vai baixar a febre ali você não vai tratar a infecção, a anemia é do mesmo jeito se você tem uma anemia e não busca a causa você fica ali com sulfato ferroso, com ferro tratando você só vai amenizar e não vai tratar a principal mensagem para os pacientes que tem anemia é não deixe passar em branco a causa dessa anemia por que eu tô com anemia? por que eu tô pálido, tô cansado, tô tendo fadiga e eu fiz um exame e aquele exame o médico me disse que eu tava com anemia as principais causas de anemia na terceira idade elas são não por deficiência de ferro não por falta de ferro, por deficiência nutricional o que difere um pouquinho da criança a criança ela tem muita anemia por deficiência de ferro no idoso quando a gente identifica, quando a gente se depara com anemia a gente tem que pensar de imediato em sangramento e sangramento não necessariamente é aquele sangramento a olho nu a gente tem um sangramento oculto geralmente é um sangramento que o paciente não vê vem perdendo sangue ali pelo trato gastrointestinal é um sangramento no estômago é uma úlcera que tá sangrando e ele não percebe é um sangramento no intestino é um tumor no intestino que tá sangrando mesmo que de maneira não perceptível pro paciente então o idoso quando chega com anemia a gente tem que pensar principalmente em sangramento é a principal causa de anemia por falta de ferro, por deficiência de ferro é a anemia por sangramento no idoso o idoso ele tem três tipos de... a gente divide a anemia do idoso em três partes aquela anemia que a gente é por deficiência de ferro aquela anemia que não tem deficiência de ferro que geralmente esse tipo de anemia é por doença crônica paciente que tem doença renal crônica ele é um paciente que tem o rim comprometido ele não produz um hormônio chamado eritropoetina que faz sangue então doenças crônicas como artrite reumatóide como doença na tireoide como doença no rim elas podem causar uma anemia que é uma anemia sem o ferro baixo é uma anemia que tem estoques de ferros normais anemia de doença crônica e tem um terceiro tipo de anemia que é a anemia de causa indeterminada anemia idiopática que na maioria das vezes é uma anemia por uma síndrome chamada síndrome mielodisplásica que é uma espécie de pré-leucemia então tem que atentar bem nessa questão de não, não tem causa você tem que investigar profundo você tem que ver se esse paciente não está sangrando se a alimentação dele está boa se ele não tem uma doença crônica se ele tiver doença crônica na maioria das vezes não vai precisar repor ferro e não se cansar em diagnóstico a anemia às vezes é a ponta do iceberg por baixo do iceberg tem toda uma complexidade tem um câncer pode ter tem um tumor no intestino um câncer, um tumor no intestino tem uma úlcera que está sangrando às vezes tem uma doença renal que ele não sabia descobre um hipotireoidismo num exame de anemia e aí vai investigar então assim a mensagem é que não subestime não subvalorize a anemia a anemia ela é uma atenção alerta para doenças que podem estar apresentando e no idoso a gente está sempre atento que a anemia tem alguma coisa a mais e geralmente é preocupante tem cura e como o senhor disse aí na verdade é preciso o tratamento correto exatamente a anemia ela tem quem não sabe o que procura não sabe o que vai achar então para a gente poder seguir aquele caminho qual o caminho a gente tem que saber onde quer chegar então o que é que eu estou querendo dizer com isso que para você tratar anemia você tem que saber por que aquela anemia tem que tratar a causa da anemia se é um artrite reumatóide você compensando essa artrite reumatóide ela vai melhorar se é a tireoide tratando a tireoide vai melhorar se é um câncer se é uma leucemia se é um sangramento por algum você estancando aquele sangramento tratando o câncer a anemia vai melhorar agora se é uma anemia carencial uma anemia por falta de ferro essa anemia sim pode ser tratada apenas com suplementação de ferro então tem causa tem aliás tem tratamento mas ela vale mais a pena você o tratamento da anemia você direcionar para buscar a causa da anemia do que mesmo simplesmente você repor o ferro muito bem o assunto anemia está aí mais alguma coisa do nosso programa fique à vontade doutor Belencio agradecer mais uma vez o espaço e dizer que estou muito feliz por estar participando desse quadro a população cada vez mais envelhece e a gente tem a oportunidade de mandar a mensagem de educar a população nessa faixa etária os cuidadores as famílias que tem um idoso em casa muito obrigado doutor Belencio geriatra uma boa tarde para vocês só lembrar que o doutor Belencio atende da clínica Santa Clara as vezes as pessoas perguntam a gente se informa atende da clínica Santa Clara horário aí você marca o horário e tem um entendimento com um especialista na área de geriatria um grande abraço boa tarde até o nosso próximo encontro falando em saúde e o assunto é geriatria e o tema de hoje foi na verdade a anemia um abraço para vocês boa tarde e aí a